Música De terça-feira, 5 de março e a gente inicia mais um TV Mar News aqui pra vocês sempre com o compromisso de te manter muito bem informado trazendo as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã e quando a gente fala em formação a gente lembra da Gazeta de Alagoas vamos conferir então o que foi capa na Gazeta de Alagoas a gente abre aqui e já abre também aí na tua tela olha, governo de Alagoas busca investimentos europeus em Lisboa, Paulo Dantas firma parcerias para ampliar combate à pobreza e gestão do canal do sertão preferência Maceió desbanca Rio e Salvador como destino turístico destaca a CVC tem mais destaque aqui também pra gente olha, lira, PIB maior se traduz em mais empregos e riquezas Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Trump pode concorrer às eleições novas fugas mais dois presos conseguem fugir de penitenciária de segurança máxima esses são um dos destaques da Gazeta de Alagoas e é claro que se você quer se aprofundar mais neles é só acessar gazetadealagoas.com.br e ser assinante também desse jornal, tá bem? olha só gente, a gente inicia o TV Mar News de hoje falando sobre uma questão que está incomodando a muita gente é o calor, pois é Maceió voltou a aparecer no ranking das capitais alagoanas como uma das capitais mais quentes nesse último final de semana e não foi só Maceió não, viu gente? outros municípios também daqui de Alagoas apareceram nesse ranking por conta do calor vamos entender então o que está acontecendo e afinal de contas o que as águas de março vem trazer agora pra gente será que vai melhorar? a gente vai saber mais detalhes agora com Fernando Palmeira e o planeta continua aumentando a temperatura a cada ano que passa e no Brasil? e no Nordeste brasileiro e nas Alagoas? a situação não é diferente e a gente está aqui na sala de alerta da CEMAR para fazer uma análise das altas temperaturas a estabilidade do tempo o final do verão como será esse inverno? quentes também vamos saber aqui com o Vinícius Pinho que é o grande coordenador que nos fala sobre essa realidade climática do planeta, do Brasil do Nordeste, das Alagoas de Maceió, Iarapiraca, etc é verdade a gente tem percebido que ela vê as temperaturas mais elevadas esse ano de 2024 nós batemos recordes de temperatura aqui em Maceió nós tivemos os maiores registros de temperatura principalmente as temperaturas máximas passando a casa dos 36 graus em alguns momentos aqui no estado por exemplo, neste domingo na estação meteorológica da CEMAR que fica localizada ali no centro de Maceió ela ultrapassou os 36 graus e isso não é comum para a nossa região mas o que tem provocado isso principalmente o aumento da incursão de massas de ar quente aqui na nossa região que está sendo favorecido em primeiro lugar por águas mais quentes no Oceano Atlântico que nós temos observado este ano ainda também em função do fenômeno El Ninho que tem atuado sobre toda a América do Sul então a tendência é que nós ainda tenhamos mais episódios de temperaturas elevadas de temperatura extrema nos próximos dias nas próximas semanas pelo menos até o início até meados de outono quando eu falei no interior de Alagoas é porque na realidade tem surpreendido para muita gente a temperatura exemplo do sertão pão de açúcar também o agrécio xerapiraca palmeira dos índices aqui em Alagoas chegando aí a casa de 36,6 graus e muitas vezes ultrapassando mesmo a 37 graus é a gente teve registros esse ano de temperaturas acima de 40 graus no alto sertão do estado então esse ano como eu falei é um ano de recordes de temperatura em todo o estado de Alagoas muito em função desses fenômenos meteorológicos que eu citei anteriormente nesse calor enorme muita gente desacreditando até que o inverno vai chegar e quando a previsão de vocês aqui também do IMET vai chover em Maceió muita gente desacreditou e não é que já choveu já hoje? já, já choveu um pouquinho a tendência hoje é dessa chuva leve intercalando com momentos de tempo seco abre um pouquinho de sol depois vem uma outra pancadinha de chuva mas chuva mais forte mesmo a gente deve esperar para quinta-feira em todo o leste de Alagoas esse verão vai até quando finalmente o inverno será parecido com o verão? então dia 20 de março começa o outono o outono é uma fase importante para a gente porque é um período de transição e é quando começa a nossa quadra chuvosa então principalmente a partir de meados do outono lá pela segunda quinzena de abril a tendência é que as temperaturas comecem a gradualmente diminuírem e o volume de chuvas comece a aumentar e a nossa expectativa e a nossa preocupação na verdade é que como as temperaturas estão muito elevadas isso possa favorecer a ocorrência de eventos extremos de precipitação em todo o estado é o ninho laninha sempre trazem influências vão continuar influenciando inclusive outono e verão? é o ninho deve continuar atuando pelo menos até março e depois daí a tendência é que nós entremos num período curto de neutralidade depois nós já já voltamos para um período de laninha que favorece a ocorrência de chuvas outono inverno o inverno nós teremos uma queda de temperatura ou a tendência é se manter com esse aquecimento? então mesmo que haja uma queda gradual das temperaturas a tendência para os próximos meses é que elas permaneçam acima da média histórica um pouquinho mais frio do que está hoje do que está nesse período mas ainda assim acima da média histórica diante desse quadro gigantesco de tecnologia que não falta aqui na SEMAR o que é que a gente já poderia passar antecipadamente em primeira mão para quem nos assiste com relação às mudanças de temperatura que virão ou as previsões para os futuros dias em relação às temperaturas nós não deveremos ter grandes alterações a gente ainda deve ter temperaturas bastante elevadas em todo o estado um pouquinho de nebulosidade chegando para o leste de Alagoas então a nossa expectativa é que hoje entre tarde e noite possa ter alguma chuva principalmente no litoral norte e na faixa litorânea do estado região metropolitana mas nada muito significativo pois é tudo aquilo que você quer saber do tempo da temperatura fazer também aí a sua programação aqui a SEMAR é o endereço que a gente está sempre vindo tendo a honra de estar aqui ao lado desses técnicos dessas grandes técnicas para a gente trazer com toda uma tecnologia avançada a previsão correta certa tanto do IMED também que eles ficam todos interligados com essas informações meteorológicas importante para a agricultura importante para o turismo importante para todos nós com as imagens de o Chico Nogueira Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Anorimelo do canal 1525net claro e olha só gente a gente teve registro de um pouco de chuva depois volta a fazer calor e esse infelizmente é exatamente o ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti muita gente preocupada inclusive com a doença que ele pode transmitir a dengue zika e chikungunya está realmente procurando muitas farmácias saem em busca de repelentes vamos saber mais informações agora quem traz elas para a gente é Rogério Costa esse é um dos itens mais procurados hoje nas farmácias além dos remédios os repelentes contra mosquitos estão em alta as vendas estão cada vez maiores isso se deve a preocupação das pessoas em relação a dengue e também a proteção afinal de contas muitas crianças ficam infelizmente à mercê dos mosquitos isso tem causado uma busca muito grande Danubio Moraes é gerente de uma farmácia aqui na capital no centro como é que anda a procura por repelentes como esse aqui muita muita procura o dia todo procurando e assim tem e vende você tem uma ideia de quantos são vendidos por dia aproximadamente isso depende muito mas em torno de 10 a 12 ao dia esse aqui é um dos itens então mais vendidos nas farmácias o repelente contra mosquito que muita gente está adquirindo exatamente para evitar as doenças que o mosquito oferece são muitas principalmente o Aedes aegypti zika vírus para mulheres grávidas principalmente para proteger se proteger os bebês ainda do ventre materno a chikungunya que também ataca muita gente o vetor é o mosquito e os vários tipos de dengue entre elas a mais grave é a hemorrágica que inclusive pode matar com imagens Daniel Santana reportagem e Rogério Costa todo cuidado é pouco né gente mas vale lembrar que a gente é muito responsável também pelo nosso lixo então vamos ter cuidado com o nosso quintal com o descarte de lixo na rua para que a gente evite então a proliferação desse mosquito tá bem e olha só gente o movimento unificado das vítimas da Braskem preparou toda uma semana de programação para lembrar que já se passaram seis anos desde que os moradores ali da região do Pinheiro começaram a perceber as primeiras rachaduras provenientes dessa tragédia né aí da mineradora Braskem e a gente vai entender agora como que essa programação vai acontecer com as informações de Fernando Palmeira olha nós estamos aqui no Sacrário que é a Praça Lucena Maranhão onde o Major Bonifácio fez história com alegria com a tradição e aqui temos relíquias arquitetônicas temos história e temos também muita saudade e dores da comunidade cinco bairros que viraram um cemitério uma tristeza e ninguém pode narrar é algo muito triste que só os que viveram e vivem de perto esse drama é exemplo do professor Balbino que está aqui conosco professor de biologia ele vai nos falar sobre esse drama vivido há seis anos bom dia para todos Fernando nós estamos vivendo de uma forma nesses seis anos nós não aterrissamos ainda você como pode ver o nosso bairro eu nasci aqui há 50 anos o nosso bairro hoje é Ruínas é um bairro em estado de guerra que foi bombardeado temos casarões como o do comendador Nunes Leite foi o que fundou o Bebedouro praticamente em 1841 que ele chegou aqui importantíssimo um homem importante para o comércio para a indústria foi a primeira fundição foi ele que instaurou aqui em Maceió o porto de Maceió e a igreja de Santo Antônio que é uma das nossas relíquias também uma igreja com mais de 150 anos casarões aqui também como o do Graciliano Ramos Graciliano Ramos saiu preso daqui para escrever Memória do Cássere na cadeia e aquele ali o Colégio Bom Conselho a Casa das Orfas de 1877 que grandes expressões da cultura também como a professora Maria José Moraes em memória como a professora Eneida Cox grande catedrática professor Elias e tantos outros e nós vivemos tem que falar também no Casario dos Leões que virou depois a casa de José Lopes Mendonça outro também a parte histórica e aqui uma coisa que quase ninguém sabe quem morou aqui nesse bairro ali na subida da Xande Bebedouro foi a Nise da Silveira psiquiatra revolucionária do tratamento psiquiátrico no Brasil e no mundo ela foi quem tirou o tratamento de eletrochoque para as pessoas que tinham problemas mentais lembrando também um casarinho que tem aqui na nossa retaguarda que era do velho Marreco que era o pai do Jorge VI foi vereador está ali de pé ainda né da família do Jorge VI enfim tudo ruínas agora uma contradição terrível aqui tudo cercado por tapumes de alumínio e a recuperação dos casarinhos a exemplo da torre da igreja sendo recuperada o que é que isso como se explica isso olha a questão eu como sou coordenador de patrimônio histórico e preservação uma das coisas que nós temos batido muito porque Colégio Bom Conselho ele é tombado pelo patrimônio histórico o casarão do Nunes Leite do comendador é tombado a igreja de Santo Antônio é tombada então nesses acordos que foram feitos nós tivemos assim o cemitério de Bebedouro também hoje eu consegui transformá-lo no memorial apesar de não sepultar ninguém desde de 2020 outubro de 2020 então esses casarões não podem ser desmanchados isso aqui é como Marechal de Odoro isso é tombado pelo patrimônio histórico acontece o que acontecer como dizem que o bairro vai afundar que eu não acredito pode rachar alguma coisa mas as minas estão vivas não são pequenas e continuam segundo os técnicos continuam ela cedendo arriando estão aí ainda sem uma explicação plausível de como e quando será a Braskem não nos dá informação elas não informam a população mas nós já estamos sabendo que essa semana do começo da semana passada pra cá nós estamos de alerta porque a mina 3 e a mina 25 ela começou a sofrer o processo de dolinamento né que é a queda das paredes e com um agravante maior que essa mina a 18 foi dentro da lagoa essa está na superfície e ela está justamente a 250 metros de onde nós estamos aqui da praça Lucena Maranhão com as imagens de Chico Nogueira Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnold Mello no canal 525 NET claro pois é né gente é uma tragédia que continua em curso e a gente precisa estar aqui sempre noticiando e mostrando a vocês também a evolução dessa tragédia para que a gente possa cobrar de fato alguma responsabilidade de quem deve ser responsabilizado tá bem e olha só vamos falar sobre coisa boa agora o prefeito JHC assinou ontem uma ordem de serviço para a construção de 30 areninhas em diversos bairros aqui da nossa capital esses espaços servirão como uma excelente área de convivência além também de prática de esporte para as comunidades vamos saber mais detalhes agora prefeito JHC está lançando dando ordem de serviço para a construção de nada menos de 30 areninhas ou seja são quadras poliesportivas para favorecer a nossa juventude nos quatro cantos de Maceió aqui conosco secretário de esporte Tales Novaes nos fala sobre esse momento importante para a nossa juventude justamente mas um grande feito da nossa prefeitura municipal de Maceió uma visão ampla do nosso prefeito JHC de a gente poder revitalizar modernizar as quadras que estão sucateadas que vem esquecida há muito tempo pelas antigas gestões então assim depois desde a reforma administrativa que a gente tem tendo a gente vem justamente aprimorando o esporte a gente vai poder agora ter projetos inclusos dentro dessas areninhas a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Educação onde as escolas vão trazer no contraturno os alunos para fazer educação física para fazer projetos e quem sabe a gente poder justamente deslanchar e trazer grandes firminos grandes martas grandes chulapas que são pessoas que saíram daqui da nossa terrinha para ganhar o mundo e levar o nome da nossa capital alagoana no nosso estado de Alagoas basicamente o que é que constitui a estrutura dessas quadras essas quadras hoje elas vêm a gente teve o conhecimento lá em Fortaleza onde essa cidade tem mais de 100 areninhas que são inclusive preservadas pela própria população e essas areninhas ela vem com grama sintética ela vem com vestiário masculino e feminino vem com centro administrativo e com nosso vestiário de árbitro nas areninhas que tem um tamanho maior elas são divididas em três tamanhos então a gente tem toda essa estrutura para a nossa população poder usar e o mais importante preservar que é o que a gente veio de Fortaleza para cá que a gente via fui as comunidades e a gente via justamente essas pessoas cuidando do que é da população dando dando a importância que a areninha precisa outros bairros outras áreas da cidade serão contemplados mas o tabuleiro está sendo o primeiro a ser contemplado o tabuleiro aqui no nosso Osman Loureiro está sendo o primeiro local onde a gente vai dar ordem de serviço uma satisfação grande a gente que conhece aqui o grande tabuleiro toda a região é uma satisfação muito grande mas toda a capital alagoana vai ser contemplada com essa grande obra será um divisor de águas é uma nova história para Maceió para a nossa capital com certeza será referência não só para a nossa capital mas para todo o estado de Alagoas as areninhas elas funcionam como espaço também de convivência além do direito ao esporte ela tem fundamentalmente o papel de inserir socialmente aqueles que estão excluídos que não tem um local público de qualidade para poder praticar o esporte e com isso nós vamos utilizar desse espaço público para ser também uma área de convívio da população e o esporte ele educa ele disciplina ele traz foco ele tira a nossa juventude as nossas crianças do caminho da marginalidade das drogas do tráfico e traz bem-estar qualidade de vida saúde nessa primeira etapa nós vamos investir nas 30 areninhas 45 milhões de reais e teremos uma segunda etapa com o mesmo número de areninhas que irá contemplar mais 45 milhões também de investimentos para essa área então o esporte de Maceió hoje se fortalece o direito às pessoas a terem um lazer um espaço público de qualidade as nossas praças estão sendo reformadas os nossos espaços públicos estão sendo bem cuidados e todos esses investimentos eles visam justamente inserir incluir a população a sociedade para que possam aqui neste ambiente ter as suas atividades lúdicas esportivas a ideia é que a gente contemple o máximo possível mas todas as regiões elas serão contempladas porque serve também como uma cultura urbana então você vai colocando essas unidades e locais estratégicos da cidade que faz com que a população se mobilize porque existe um pacto social que é preciso dizer até para cuidar para a gente poder operacionalizar todos os eventos que vão ter nessas areninhas e as areninhas a partir do momento que ela é implementada uma série de serviços e também de obras no entorno da areninha elas são materializadas então quando a gente chega com a areninha nós criamos novos espaços de convivência de convivência de praças então toda a população vai poder estar nesses pontos estratégicos utilizando as areninhas e as praças que vão estar ao entorno com as imagens do Chico Nogueira Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Marlon de Mello no canal 525 Net claro vamos falar agora sobre oportunidade olha o Correios e Serasa estão aí lançando uma parceria para negociação de dívidas e agências de todo o estado já começaram a receber pessoas que estão com dívidas vencidas exatamente para negociá-las vamos saber mais detalhes agora nós estamos aqui na agência central dos Correios da capital alagoana ao lado do superintendente interino Luiz Carlos Bastos para falar de uma parceria entre o Serasa e os Correios para atender pessoas inadimplentes no sentido de que elas solucionem as suas dívidas é isso Luiz? isso é uma parceria que o Correio tem com a Serasa para possibilitar ao cidadão brasileiro a negociação de suas dívidas de que forma isso está pensado organizado e está sendo organizado já começou? o cidadão ele vem até uma das nossas agências presencialmente qualquer uma qualquer uma agência portando um documento de identidade com foto e ali ele consulta qual o gênero que está no nome dele e faz o acordo da própria agência perfeito em qualquer parte do estado em qualquer agência em qualquer parte do Brasil todas as nossas agências estão habilitadas a promover esse acordo entre a Serasa e o cidadão que tem dívidas a pagar é algo mais é um plus algo a mais que o Correio oferece entre tantos serviços hoje atualmente exato nós temos o Banco Cidadão que é um trabalho em que a gente oferece à população brasileira a emissão de CPF consulta das dias que já era um trabalho que vinha sendo feito enfim é o Correio colocando cidadania na mão do brasileiro como você falou o CPF é fundamental há mais algum documento que seja exigido achados e perdidos é um serviço fundamental quem acha um documento pode entregar em qualquer agência nosso do Correio depois está numa caixa de coletora e também quem está procurando vem aqui na nossa agência central se o documento estiver aqui ele pode retirar o seu documento nós temos muitos documentos parados aqui aguardando o resgate não, não por hora não por hora está sem com pouca demanda em relação a esse serviço pois é não deixa de ser um outro serviço que o Correio oferece dentre tantos horário de funcionamento essa é a informação de 8 às 16 horas sempre das 8 e esse programa tem começo meio e fim vai ser até quando essa parceria com a Serasa olha a parceria nossa com a Serasa ela é perene teve já o início mas a gente vai estender enquanto durar a nossa parceria com a Serasa agradeço ao Luiz Carlos Bastos que responde pela superintendência dos Correios atualmente de forma interina aqui em Alagoas falando sobre esse momento em que os Correios se associam a a Serasa no sentido de ajudar as pessoas a resolver suas dívidas a pagar suas dívidas a realizar os seus acordos e retomar o crédito na praça com imagens do Eliel Santana reportagem de Rogério Costa excelente oportunidade para quem deixou a dívida vencer e a gente vai agora para um rápido intervalo volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês no próximo bloco a gente tem Penal News com Bruno Calado jobo a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem que está a gente tem um